Ó, tão perguntando, o que o Guarana toma de café da manhã? Mano, não pode faltar aquele café com leite, monstro. Você é louco, não dá, não dá o café com leite, não dá. E às vezes eu como um pão, sei lá. Às vezes eu nem... Cola? É, de vez em quando, de vez em quando. Mas às vezes eu nem como nada, só tomo um cafezinho, tá bom já.